A Lice Vieira completou 40 anos de carreira como escritora. A homenagem foi organizada pelos retratos contados e teve lugar na Praça Central do Centro Comercial do Colombo. Estes últimos 40 anos foram cheios de trabalho, mas foram cheios de alegrias. Consisteu que houve coisas más pelo meio, é evidente, mas lembro-me sempre muito mais das coisas boas do que das coisas más. Eu, a partir do momento em que escrevi o primeiro livro, há 40 anos, eu já era jornalista há muitos anos, e, portanto, tive que fazer com que os dias dessem para estar no jornal a trabalhar, depois tinha as folgas em dias de semana para poder ir às escolas, depois ia às escolas, depois voltava, e foi muito, muito complicado. Mas, eu acho que, é assim, eu acho que quem tem muito tempo, tem muita coisa para fazer, tem sempre tempo para tudo. Quem não tem nada para fazer, é que nunca tem tempo para nada, nunca. Esta exposição foi planeada, acima de tudo, com muito carinho. Eu tenho uma amizade praticamente familiar, que a Alice trata-me por neto, já há seis anos para esta parte, e o que me conquistou foi precisamente a mulher, e não a escritora. A escritora conquistou-me mais tarde. E eu gosto muito de mostrar o outro lado das pessoas, ou seja, a Alice é conhecida pelos seus 40 anos de obra literária, mas, para além disso, eu quis-lhe mostrar, através desta exposição, quem é que foi a criança, como é que foi a mulher, a mulher que casou com um homem 23 anos mais velho, que era casado à época, foi uma grande complicação resolver toda esta situação. A mulher que, no primeiro dia que entrou no jornal, disse que queria ser jornalista, a mulher que viveu em Paris, quando foi o maio de 68, a mulher que viveu em Louco, o 25 de Abril, e retratou tudo isto, e é esta mulher que este ano completa 40 anos de obra literária, com o livro Rosa Menina e Irmã Rosa, mas é toda esta mulher que eu pretendi mostrar através desta exposição. O Centro Colombo foi desafiado, pelo Nelson Mateus, a partilhar com o grande público a obra da artista. E este tipo de desafios, o Colombo só tem uma posição, é avançar e fazer o seu melhor para que este património seja partilhado com o público de uma forma que proteja a sua dignidade e o seu valor intrínseco. Toda a gente que me pede para dizer-me as palavras, é evidente que me dá alegria. No caso concreto dela, é quase que hoje é um dia de chuva, é quase que choveu no molhado. É dizer aquelas coisas todas que toda a gente sabe que ela é e que ela vale. Minha querida, há 40 anos lancei o teu primeiro livro, conto lançar não o último daqui a 40 anos. Pode ser? Está combinado.